Boa noite, quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, com certeza de que tenho uma missão a cumprir. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores desta casa, funcionários, imprensa, toda a mídia e senhores presentes, também aos ouvintes. É com muito orgulho que subo a esta tribuna, claro, sem a experiência que todos existem aqui, mas é com muita humildade e perseverança que vou vencer e superar todas as dificuldades encontradas nesta casa de leis e nesta tribuna. Acima de tudo, com toda a minha honestidade, herdada de meus pais, que quero representar a cada um dos meus eleitores. E também, agora, toda a população marilhense, que há mais ou menos uns 15 a 20 anos que vem me prestigiando e acreditando, me dando forças para que chegasse onde cheguei. Não tenho palavras para agradecer. Meus alicerces de vida sempre foram e vão ser meus pais. Orlando Galetti e Zaltina de Oliveira Galetti. Meus irmãos também não posso esquecê-los. Também minha esposa e companheira Marilsa Rodrigues Galetti, de todos os momentos, dificuldades, alegrias e tristezas, que a respeito muito e me orgulho por tê-la ao meu lado em todos os momentos. Me apoiando em tudo, minhas duas filhas, Marisabela e Maria Carolina, ao meu querido distrito de Avencas, onde nasci e honro com muito orgulho. Não tenho vergonha em dizer que sou um avenquense, não, onde obtive 456 votos, num total de 600 votos válidos, aproximadamente. Não posso esquecer também de toda a classe de produtores rurais a qual eu pertenço e tenho como irmãos e me orgulho muito disso. Na minha infância, onde trabalhei com gado leiteiro e também algumas lavouras. Vou lutar, meus amigos, por todos os distritos e por todas as estradas rurais, incessantemente, pode acreditar. Quero ser um intercessor, uma ponte de ligação. Um representante de todos vocês que sofrem em nossas estradas rurais, esquecidas há muito tempo. Pois o agronegócio é o futuro do nosso país. Juntos vamos fazer o melhor, podem acreditar. Não posso deixar de agradecer a todos os funcionários públicos com quem trabalhei nas secretarias de serviços urbanos, como todas as garis, coletoras, braçais, pessoais de roçadeira, onde por várias vezes almoçávamos juntos e dividimos marmitas. Está aqui o Duda, nosso amigo aqui, que na época trabalhamos juntos. Na secretaria de obra e da agricultura, também com a turma das estradas rurais, limpando pontes, roçando capins e fazendo sempre por merecer nossos salários, com muito orgulho, pois todos somos dignos, pois era dignos. Enfim, se for ficar falando, ficaria por muito tempo. É por isso, senhores, também, que venha a esta Casa, através de algumas outras indicações, indicação 008, 2017, da sessão de 6 de 2 de 2017, passada, que venho pedir a atenção de todos vocês, neste momento, para que possamos juntos fazer o melhor para todos os nossos funcionários públicos municipais, dando-lhes um aumento no vale alimentação. Peço ao nosso ilustríssimo prefeito, senhor Daniel Alonso, que faça o possível para ajudá-los, pois o mesmo está muito defasado, não suprindo as necessidades de uma família. Também, senhores vereadores, um requerimento de número 5, 005, 2017, onde peço a possibilidade de implantar uma escola municipal, para capacitar e dar formação aos nossos servidores, com o objetivo de todos ganharem novamente a sua autoestima, aumentando a capacidade e o rendimento, muito mais, também para o nosso município, nos ajudando. Solicito, também, através de outro requerimento, para que seja formada uma comissão de fiscalização para atuarmos nos serviços médicos assistenciais, Danilo, de diversas unidades da USF e UBS, para vermos as reais situações que estão passando nos nossos postos de saúde, inclusive nos distritos, que estão mais distantes e são vários os itens a serem fiscalizados. Estivemos em visita, eu, Evandro Galetti e o nosso amigo vereador João do Bar, em algumas unidades, começando por Rosália, Avencas, Amadeu Amaral, dando seguimento nos outros distritos. Inúmeras reivindicações nos foram passadas. Cobertura de entrada, onde os pacientes ficam expostos ao tempo e quando as têm. Não é adequada, é mal feita, chovendo nos próprios pacientes. Também os veículos de transporte de funcionários em más conservações, correndo até o risco de vida de não chegarem aos distritos. Transporte social que leva os pacientes a consultas, a exames. Não existe mais. A população carente não tem como ir e vir. Falta de medicamentos básicos. O lixo branco, que é chamado hospitalar, fica de 10 a 15 dias armazenado em lugares não adequados, nos banheiros dos funcionários. As ações de campanha de vacinação sejam incluídas aos distritos ao mesmo tempo. Um lugar adequado para atividade física e orientações em saúde, estimulando a melhora e a melhoria da qualidade de saúde que têm dado resultado na melhoria dos tratamentos. Transporte coletivo para os distritos com melhor atendimento também. Haja vista que, pelas dificuldades das estradas rurais, não chegam até os distritos. Também estou muito preocupado com esse plano de saúde dos nossos servidores. Então, enfim, vamos lutar por nossos munícipes e por nossa querida cidade de Marília. São essas as minhas considerações. Muito obrigado.